No vídeo de hoje tem uma tentativa de fazer uma sessão de fotos fofíssima com o Theo e eu mostro como eu cozinho, na verdade eu mostro a minha tentativa de cozinhar numa cozinha que não tem fogão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha só, gente, aqui eu tenho aquele vestido, vestido nada, aquele macaquinho lindo da Celestina. Aí aqui embaixo tem uma roupa de cama que eu tenho que dobrar direito. E aqui simplesmente tem caixas pro Bruno vender tênis que ele deixou aí e não anunciou. Então estão abandonadas nesse canto. Gente, sério, tem muita coisa pra organizar. Tem que deixar bem organizadinho pra quando ela vier ser fácil de fazer a faxina, né? Porque ainda mais que ela não conhece a casa. Então, ai, gente... Vamos que vamos, né? Porque eu tô me enrolando pra arrumar essa casa. Arrumar de verdade, né? Porque a gente sempre dá uma tapeada, vocês viram, né? Todo dia, no final do dia eu dou uma tapeada. Vocês viram no outro vlog, mas... Que eu postei. Só que arrumar mesmo, de deixar tudo limpinho. Não limpinho, né? Porque quem vai limpar ela... Mas tudo assim... Cada coisa literalmente no seu lugar. Isso eu tava me enrolando pra fazer. Mas agora vamos fazer. Alô? Alô? Quer falar com quem? Alô? 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 Esqueci de comentar com vocês que eu não estou cozinhando porque estragou o meu fogão. E não estragou uma boca, estragou as quatro. Parou de funcionar as quatro. Ele é de indução, então ele é todo elétrico. E a gente tem que mandar pra um conserto que não é em São Bento. Já tá mais de um mês essa função toda. Mais de um mês não. Acho que já deve ter dado uns dois meses. E eu tô cozinhando só numa panela elétrica. Que tá dando mau contato. Então assim, ó. Eu tô sem cozinhar. Eu quero fazer umas comidinhas pro Théo. Que eu amo fazer comida bem naturalzinha, assim, pra ele. Que ele ama stick de cenoura, né, filho? Mas... Não tô conseguindo. Então a gente tá vindo almoçar todo santo dia no Cacos. E hoje vamos sair um pouco da moda e entrar no mundo da beleza. Aqui na Maquiamo. A Maquiamo trabalha com aquelas marcas nacionais e baratinhas que a gente ama e que dá aquele efeito gringo que a gente adora. E o mais legal é que os preços são super acessíveis. Eu tenho certeza que vocês conhecem as marcas que tem por aqui. Eu selecionei alguns produtinhos. Luizans, tem Tracta, tem Mori Makeup, a Dalla Makeup, Ruby Rose, Anitta, Huda Beauty, Macrylan, Max Love e a Tango também. Entre outras marcas, né? Kits de maquiagem pra criança. Olha que amor, gente. E olha esses pincéis aqui. Gente, esses cabos de sereia. Que coisa linda. Pra cá tem aquelas esponjas que enchem com a água. Gente, eu adorei o precinho. Gente, não deixem de vir conferir essa loja, gente. Porque tem coisas maravilhosas com aquele precinho que a gente adora. Ela tá sempre recebendo novidades, então não deixem de vir toda semana pra conferir, tá bom? Hoje à tarde o hotel deu aquela cochilada de sempre. E aí assim que ele acordou ele ficou super agitado. Aí eu e meu marido falamos, vamos tirar essa criança de casa, não dá pra ficar com essa criança em casa, vamos sair. A gente pegou, arrumou ele, colocou ele com a roupinha do sorteio, né? Não vai ser essa roupa, a pessoa pode escolher que roupa ela quiser, né? Mas a roupa que eu selecionei pro hotel da loja. E aí... Pera aí. Como é que você entrou aí, filho? Pronto? Se virou? Se virou? E aí ele tava a coisa mais linda. Eu cheguei numa loja de festas, comprei dois desses balões infláveis, desses de gazelio, pra fazer a foto, coisa mais linda. A gente já tinha pensado no fundo em que lugar que a gente ia. Quando eu tava comprando os balões na loja, caiu um toró, mais um toró que vocês não fazem ideia. Aí, o que aconteceu? Ficou tudo escuro, agora só chuvisca, aí sem chance de colocar o hotel debaixo de chuvisco pra fazer as fotos, né? Debaixo daquele calorão não dava e de chuva muito menos, então vai ter que ficar pra amanhã. E eu quero fazer logo essas fotos pra gente poder divulgar o sorteio, né gente? Pra gente fazer o sorteio pra vocês. Olha, gente, deixa eu contar pra vocês, acabei de passar um pano no fogão, explicar o que que tá acontecendo. Eu tava preparando um dia comida aqui, nessa boca aqui, pra quem não sabe se que é um fogão de indução, ele aquece por imãs, assim, eu não sei explicar direito, mas ele não fica vermelho, não é aquele que a boca fica vermelha, sabe? Ele fica assim, ligado, você só vê que ele tá ligado porque a luzinha aqui fica acesa, e você coloca e só funciona quando a panela é de fundo triplo ou de ferro fundido, que é o caso das minhas panelas, né? Mas então, eu tava fazendo comida aqui e de repente eu escutei um estalo bem grande e aí as quatro bocas pararam de funcionar. Então, eu estou sem fogão. Então, com o que que eu estou me virando? Com esta panela de pressão aqui, elétrica, e esta panela elétrica também. Com isso que eu tô me virando. Só que, esta extensão aqui, era outra que não tava funcionando. Agora, meu sogro veio e consertou, e agora eu vou tentar fazer uma juntinha pro Théo. Quer dizer, uma comidinha pro Théo. Porque um dos problemas, o cacos, eu gosto muito da comida do cacos. Eu sempre comi na minha gravidez, nunca tive problema nenhum. O Théo sempre comeu, também nunca tive problema. Só que falta as opções de vegetais. Tem poucos vegetais cozidos no cacos. Tem alguns, mas é em conserva e tal. Então, eu prefiro dar coisas naturais. Até porque vegetais, o Théo gosta de vegetais sem sal, sem nada. Sabe? Só cozido. No vapor eu faço, mas como eu não tô com um panela de vapor que dá pra fazer em banho-maria e tal. Eu vou me virar com o que eu tenho aqui. Vocês vão dar uma olhadinha como eu estou me virando. Isso aqui se chama drummets, ou asinha de coxinha de asa. Eu aprendi no mundo BLW, que é legal de dar pras crianças, porque ele é mais saboroso que o frango, né? O frango, o filé de frango, que é mais seco. Esse aqui é mais suculentinho, assim. Eu tiro a pele pra dar pro Théo, mas é muito gostoso. O Théo ama comer isso aqui com a mão. Tchau, tchau. Morro de medo de panela de pressão, mesmo que seja elétrica. Morro de medo. Eu sempre tempero meu frango com limão, pimenta e sal, só. E acabei de ver que eu tô sem limão. Então eu vou temperar só com sal e pimenta do reino. A gente fazendo comida saudável. Eu pro Théo, e olha o que a gente vai jantar. E hoje, gente. Sabe um pouquinho hoje no microondas? Nem deveria ter ensinado isso, né? Mas é assim, ó. Você pega 450ml num recipiente que pode ir em microondas. Aí coloca... Ai, gente, eu coloquei... Vocês viram quando achei que eu ia aqui dentro? Coloca o miojo e põe por 5 minutos no microondas. Eu já vou deixar em banho de molho numa água fervente a ervilha, gente. Eu compro de qualquer marca, desde que o ingrediente esteja escrito ervilha. Tem que ser vilha congelada. Só isso. Ó, aí eu corto tipo em filetinhos mesmo. Pra ele ficar mais fácil de ele comer. E pronto, gente. É só entregar pra ele sem sal, sem nada. Ele ama. Ele come... Numa sentada, ele come uma cenoura sozinho. A costura é assim, ó. Ela não pode estar nem dura demais. Que a criança não consiga mastigar, né, com a gengiva ou com os dentinhos, se ela já tiver. E nem mole demais que ela não consiga pegar com a mão. E os franguinhos ficaram assim, gente. Sem dúvida, essa panela eu lavei, tá? Porque agora eu vou terminar de fazer as ervilhas. Sem dúvida, essa panela foi minha pior compra de 2018. Essa panela é um terror, gente. Sério. Quando ela resolve achar que tá na temperatura ideal, ela desliga a panela. Ela não mantém na mesma temperatura. Ela desliga. Ou seja, se você tá fervendo uma água, se você tá fritando uma carne, ela desliga e para de ferver e para de fritar. No começo eu achava que era isso mesmo, mas agora eu tenho certeza que isso aí é uma porcaria. E ou a minha panela tá com problema, ou a ideia deles manter a temperatura correta, desligando o negócio, é a pior coisa que eles poderiam ter feito. Eu só me estresso com essa panela, mas como eu falei, é minha única opção pra cozinhar. Então eu tenho que ficar toda hora tirando e botando de novo na tomada pra ela funcionar. Eu demoro muito mais tempo pra cozinhar por causa dessa porcaria. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, coloca um legalzinho aí pra mim e divulguem para os seus amigos. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e também siga o meu Instagram, que é rebecafalques. Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!